Você sabe que são produtos sazonais dentro de um negócio? Ou até mesmo que são as datas sazonais nas vendas online ou no negócio físico? Eu vou focar muito aqui em Marketplace, que é a nossa especialidade. Eu vou te falar como aproveitar isso e onde talvez você esteja errando e como você pode acertar para vender mais nessas datas. Eu sou Alexandre Nogueira, sou o fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria voltada para vendas em Marketplace em toda a América Latina. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica aqui em inscrever-se e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. E bora para o conteúdo. Vamos lá, quando a gente fala de datas sazonais, existem vantagens, atenções, perigos, coisas boas dentro desse jogo. Datas sazonais são datas onde o mercado se movimenta de uma forma para atender aquela data. Natal é uma data sazonal, sim, gera um pico de vendas em determinadas categorias, praticamente em tudo, mas muito mais voltado para categorias presenteáveis e etc. Muita gente consegue surfar o Natal. A gente tem datas sazonais como a Black Friday, a gente tem datas sazonais como o Dia das Crianças, como o Dia das Mães, o Dia dos Pais. A gente tem outras datas que também estão vindo, que são datas de profissionais, onde as pessoas estão usando. A gente tem feriados que movimentam como datas sazonais também os negócios. A gente tem oportunidades e momentos, períodos sazonais, em nichos sazonais, baseados nas estações do ano, como o verão, o inverno, o calor, o frio. Isso são produtos sazonais e datas sazonais. E por que eu digo que ele é muito bom, mas ele é muito perigoso? Vamos pegar o exemplo do brinquedo, tá? Você vende em janeiro 62%, a queda da acumulada dá quase 65% até fevereiro, nas vendas de brinquedo, de dezembro para fevereiro. Porque dezembro é o auge, dezembro é o pico do Papai Noel e depois você tem uma queda, uma correção e onde ele volta a subir só do meio do ano para frente. Exceto um período pandêmico, onde tudo foi diferente e se você é um filho da pandemia, discutir isso com muita atenção, não tende a ser assim, tá? Se as aulas voltando, isso muda todo o cenário. E por que eu tenho que entender isso? Porque se você amanhecer em janeiro com o estoque necessário para atender as vendas de dezembro, provavelmente você vai ter estoque até o meio do ano de vários dos produtos que você comprou e você abasteceu de forma errada. Se você estiver falando de um produto de inverno, você não tem que começar a ter ele posicionado no marketplace no meio do inverno, quando ele já está na curva mais alta do mundo. E vamos pegar o exemplo de bota. Quando a gente olha para a curva de bota, a gente tem o pico das botas em julho e depois a gente tem uma queda de 68% acumulada, que tem uma leve correção em outubro de 16%. Então eu tenho uma queda acumulada até o final de novembro, de julho, ao final de novembro, de 52% como queda acumulada. Por quê? Porque eu saio do pico do frio intenso e depois eu desço. E quem entrou com bota ali quer dizer que ele não vendeu? Não, as pessoas chegaram vendendo, ainda vendem. A diferença é que você tem um volume muito menor de venda do que lá em cima. Produtos que dependam do calor, como ar-condicionado, ventilador. Cara, se não fizer calor, igual 2021 foi um dos anos mais frios, de invernos mais intensos, invernos em várias regiões onde a gente não tinha. Então, cara, sim, cria um vale, um vazio ali dentro. E você tem que aproveitar, você tem que estar bem abastecido para a retomada, você tem que estar muito ligado ao que está acontecendo. Você não pode vender moletom no meio do inverno ou você lançar uma linha de moletom perto do verão. No verão você tem que estar trazendo a tua linha verão de roupa, você tem que estar posicionando esses produtos. O Dia das Crianças não se faz no Dia das Crianças, tá? Os melhores dias para o Dia das Crianças foram os últimos 20 dias antes dos Dias das Crianças. Depois do Dia das Crianças fez um vale de quase 10 dias que a galera gastou a grana toda, ainda juntou com o feriado, que emendou, foi viajar. Cara, isso aí tem que estar previsto no teu negócio. Ah, mas eu não tenho nenhum produto para vender na data sazonal. Só que o seu negócio é afetado por alguma data sazonal. Se ele é afetado por alguma data sazonal, você tem que entender. Todo mundo ficando desesperado, né? Chega o Dia das Mães, quem não vende produto para as mães, entra em desespero, ah, caiu e etc. Movimento natural. Quem está com dinheiro está comprando presente para as mães. Você não tem presente para as mães e nem estou dizendo que você tem que ter, tá? Mas você tem que estar sabendo o que está acontecendo dentro do teu negócio. Então, as datas sazonais, o principal fator para você conseguir extrair o máximo deles é planejamento. Você tem que ter isso muito bem mapeado. Mapeado quando você vai tomar as ações, mapeado quando os estoques vão chegar, mapeado quando você vai virar a chave do teu negócio para acelerar naquela direção de uma forma muito agressiva, tá? Então, planeje as datas sazonais. Planeje o seu ano inteiro para você poder entender quando você consegue extrair o melhor das datas sazonais. Outra oportunidade, como a gente falou, são as datas das profissões. Antigamente não se falava muito, né? Mas hoje em dia a gente fala bastante. Ah, dia do cozinheiro, dia do engenheiro civil, dia do arquiteto, dia do professor. São datas que a gente consegue jogar com isso daqui. E outro ponto também, os marketplaces criaram as suas datas sazonais. Por exemplo, todo aniversário do marketplace é uma grande festa. E sempre é uma semana boa de vendas. Então, no aniversário da americana você tem que estar lá, no aniversário do marketing você tem que estar lá, no aniversário da Casa Bahia você tem que estar lá vendendo, porque você vai aproveitar esse aniversário para poder vender mais. Assim como datas foram criadas, como o Saldão de Janeiro, né? Que era um Saldão Físico, que o Magazine Luiza puxou essa curva. Hoje esse Saldão acontece, tanto no físico quanto no online, tá? Mas tem o intuito de desafogar tudo que ficou parado, é a hora de você liquidar e mandar embora. É a hora de você renovar o teu estoque, que é o intuito do Saldão. É uma data sazonal? É um momento sazonal, um momento que tem uma injeção maior de tráfego para algo ser atingido. Outro ponto muito importante, Semana do Brasil, né? Então a galera trouxe a Semana do Brasil como mais uma data, onde tem um barulho também é trazido. Ah, lê, umas são mais fortes, outras não. Então o grande ponto é que também isso pode prejudicar o teu resultado em algum momento. O que eu tô querendo dizer? Se é o aniversário da Americanas, né? Talvez eles possam segurar o tráfego para fazer no momento certo, dentro do aniversário, e isso traz uma menor demanda, ou o próprio mercado livre? Pode. Se é uma, a gente vai ter igual nós tivermos uma ação descontaço, né? No mercado livre. Por exemplo, a gente sentiu uma desaceleração em algumas semanas antes do descontaço. O que a gente entende é que eles estavam segurando provavelmente a verba de marketing para trazer muito volume para o descontaço, para a ação, porque de repente virou uma chave, o negócio explodiu. Então é muito importante você estar ligado a isso, é muito importante você estar dando mais do que sorte nesse mercado. Afinal, tem um monte de gente competente, que é adão de loja física, há muito tempo entrando nesse mercado. Quando o cara entende o online, ele decola absurdamente. Então vire o jogo do seu negócio, beleza? E aproveitando, se você quiser entender como é que você pode andar junto com a maior consultoria do Brasil, aqui embaixo eu vou deixar o link para a gente falar com você e entender como a gente pode ajudar o teu negócio. Então deixa o teu telefone, alguém do meu time vai entrar em contato com você e aí a gente vai entender como é que a gente pode te ajudar. Bora acelerar a data sazonais. Então aí se a gente souber aproveitar, a gente não tem queda no faturamento e muito pelo contrário, a gente aproveita para ganhar mais dinheiro e faturar mais. Um grande abraço e valeu!